Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o Procurador Regional da República, Manuel do Socorro Tavares Pastana, por injúria e difamação contra um delegado da Polícia Federal e um Procurador da República. E uma possível incompetência da Justiça do Distrito Federal levou o ministro Reinaldo Soares da Fonseca a suspender ações penais oriundas da Operação Caixa de Pandora contra o ex-governador do DF, Paulo Otávio. E a terceira turma definiu que todos os executados devem ser intimados da nomeação do avaliador de imóvel penhorado, independentemente de quem seja o proprietário do bem. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!